Fala atiradores, hoje eu recebi uma lente que eu comprei na China E ela tem aí seus 8mm, ok? Então eu mandei essa caixa hermética lá para o Eduardo Ele fez a adaptação dela nesse Scopecam A gente está utilizando aqui a SJ8R Como a gente tem essa distância fixa entre o refletor que fica aqui nos 90 graus do Scopecam Essa distância até a lente da câmera é fixa Essa lente, vamos chamar de grande ocular, que vem na maioria das câmeras de ação Nesse caso aqui é uma lente de 2.8mm Ela tem uma abertura que consiga captar adequadamente as imagens para essa finalidade de câmera de ação Porém, nesse caso aqui, a gente utiliza uma câmera de ação Por ela ser portátil, por ter bateria, poder fazer a visualização da câmera Não ter um celular aqui que já é um equipamento maior, mais pesado Então eu optei por uma câmera de ação Qual que é o problema? Essa lente grande ocular de 2.8mm Que é a lente que vem original nela Ela tem uma abertura que não é adequada para fazer o foco da câmera Essa lente grande ocular Ela tem uma abertura que Acaba ficando muito distante Muito distante do espelho refletivo E ela acabou capturando a imagem muito pequena do scopecam E a gente precisa, claro que essa câmera aqui tenha função de zoom Porém, quando eu dou um zoom digital em qualquer tipo de equipamento Em qualquer câmera, seja celular ou seja uma scopecam Uma câmera de ação, o que for Eu estou diminuindo a resolução dos sensores da câmera Nesse caso aqui, essa câmera é adequada para a resolução de 1920x1080 pixels Eu uso uma pequena parte do sensor de captação de imagem E aí quando eu vou dar o zoom digital Eu uso uma amostragem dessa pequena parte, só que grande Então eu acabo tendo uma resolução muito ruim nesse caso Então, por bem eu achei Por encontrar uma lente que conseguisse capturar de uma forma adequada A proporção de imagem que eu preciso desse scopecam Aí eu pensei, estava procurando até uns redes aí no YouTube Encontrei uma dica de uma lente de 12mm Essa lente acabou chegando aqui para mim Eu apresentei para vocês E ela acabou ficando curta Eu acabei adaptando mais um pedaço de rosca aqui Para que eu pudesse fazer o foco dela Porém a imagem ficou dessa forma Essa imagem ficou muito aproximada Por causa deste ângulo da lente Um ângulo muito fechado E acabou perdendo partes da imagem Essa imagem que eu vou trazer para vocês Ainda é por conta de eu ter tirado aqui o filtro de infravermelho Eu tirei o vidrinho que veio aqui atrás Que é um filtro de luz infravermelho E ele ainda acaba ficando pior Ainda porque sem esse filtro de infravermelho Alguns espéculos de luzes Que a gente não consegue enxergar A olho nu Porém o sensor da câmera consegue captar e converter Para a gente nessa imagem horrorosa e avermelhada Mas o que interessa aqui É a gente visualizar que A lente de 12mm Para esse tipo de câmera aqui Ela fica muito fechada A gente perde partes da imagem Tem algumas pessoas que utilizam a imagem do Scopecam Dessa forma Mas eu não me agrada muito Eu gosto de ter aquela imagem redondinha inteira Sem perder parte nenhuma Sendo assim Eu fiz mais um teste Com uma lente que eu tinha aqui Que foi essa lente aqui de 5mm Essa lente aqui de 5mm Ela acabou proporcionando uma imagem um pouco melhor Acabou dando um pouco mais de zoom óptico na imagem Porém não foi suficiente Eu perdi muito ainda da imagem E hoje acabou chegando para mim Deixa eu até tirar aqui Já está no ajuste Já está certinho aqui Essa lente de 8mm que eu comprei da China Ela ficou bem desajeitada Mas como é uma câmera que eu vou usar para um fim específico Somente dentro do Scopecam aqui Para mim não tem problema nenhum E ela não pegou no espelho lá dentro Que fica dentro do Scopecam aqui Que faz o reflexo da imagem Então assim Essa lente Ela se adequou Ficou ótimo Porém da mesma forma Por mais que ela é muito grande Aqui ó Da mesma forma que essa Ela ficou curta Faltou rosca aqui ainda Para ter a distância adequada Para focar a imagem para o sensor Então precisava de mais rosca Ela precisava ir um pouco mais para frente E eu acabei tirando a adaptação Que eu tinha feito aqui E colei nessa lente aqui Então ela veio um pouco mais para frente ainda Ok E assim Ela acabou focando Da maneira que eu precisava Então eu quero apresentar para vocês O artimanha que eu achei Para ter uma imagem que eu preciso Uma imagem que eu achei boa Ficou muito bacana Para estar apresentando para o pessoal do canal Eu quero fazer umas imagens muito bacanas Com o Scopecam Fazer alguns vídeos falando sobre lunetas Sobre dots Sobre clicagem da luneta Como o pessoal fala aí Agrupamentos E qualquer outro tipo de disparos Eu quero estar mostrando aí E a gente acompanhando junto Acho que vai ser muito bacana isso aí Uma ferramenta muito produtiva aí para o canal Com isso tudo A gente conseguiu uma imagem Que ficou dessa forma aqui Sem falar da imagem Mas a gente podendo ver aí Como que ficou o retículo da luneta Uma observação aí Eu não vou gravar aqui Porque eu estou sem cartão de memória Mas uma observação Que eu estou com o zoom da luneta no máximo E eu não tive problema nenhum No desfoque aí dos cantos Como eu tive nos outros testes Que a gente fez aí Fiquei bem feliz Ficou a resolução assim maravilhosa Estou dando um zoom out aqui Saindo um pouco o zoom aqui Veja bem como ela foca bem na imagem Quero fazer aí alguns vídeos Para a gente comemorar aí Essa conquista Alguns agrupamentos Alguns disparos bacanas aí E vou estar postando aí para vocês Vamos para os disparos então Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.